Boa noite a todos, meu nome é Sebastian, ou Sebastianismos, que é meu arroba, e foi não muito longe daqui, em Campinas, que em 2013, com meu irmão e meus melhores amigos, eu inventei uma banda que se chama Francisco Elombre, e que ano que vem vai completar seus 10 anos de estrada, tendo passado por festivais na Europa, Estados Unidos, Canadá, boa parte da América Latina, boa parte do Brasil, e que agora a gente tá prestes a lançar nosso quarto disco, e duas das perguntas que eu tenho a maior dificuldade em responder são o que que você faz da vida, e de onde você é. Meu pai é chileno, de classe trabalhadora, e que desde muito cedo, assim como muitos jovens, jovens, tinha sonhos e aspiração de transformar o mundo. E é por isso que ele, assim como milhares de outros jovens sonhadores, acabaram perseguidos, presos, torturados, após o golpe cívico-militar no Chile, em 1973. E assim, ele foi deportado para o México, sem autorização de volta, até o final dos anos 80. E é lá no México que ele conheceu a mulher que viria a ser minha mãe. Mexicana, jovem, uma das pessoas mais carinhosas e boazinhas que vocês podem conhecer assim na vida. Eu cheguei na história de uma forma não planejada, uma surpresa, e pouco tempo depois de ter nascido, meu pai, assim como muitos mexicanos na década de 90, foi para os Estados Unidos para tentar uma vida melhor. Só sei que pouco tempo depois, estava lá, toda a minha família, nos subúrbios de Nova Jersey, praticamente a única família latina no bairro. E eu era bem pequeno quando comecei a frequentar a escola lá, e um dia eu voltei da escola, da escolinha, e comentei para minha mãe, minha mãe mexicana, que todo esse tempo ela tinha me ensinado errado a contar em espanhol. Não era uno, dos, três, quatro, cinco. Era uno, dos, três, quatro, cinco. E naquele momento meus pais acharam a maior graça, só que desde então a gente tem uma regra na nossa casa, que entre a gente a gente fala em espanhol, que é para manter vivas as nossas raízes. Eu era criança e desde cedo eu percebi, sendo a família latina do bairro, que a nossa família tinha uma diferença das outras famílias. Eu não entendia, mas eu via que rolavam muitos comentários e eu era criança, mas à medida que ia crescendo eu percebia que esses comentários também vinham em forma de piadinha, mas eu boto muita fé que se eu repetir as piadinhas e comentários que eu via naquela época a respeito da minha origem, da origem da minha família, eu boto fé que vocês não iam dar risada aqui agora. Ou pelo menos assim eu esperaria. As piadas com mexicanos nos Estados Unidos eram tão naturalizadas nos anos 90 que persistem até hoje. Eventualmente a empresa que tinha contratado meu pai lá nos Estados Unidos abriu uma filial, tentou abrir uma filial, não deu muito certo, eventualmente a gente descobriu disso, mas aqui no Brasil e mandou minha família para o Brasil. Na hora de avisar que a nossa família ia vir para o Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil, uma vizinha veio com genuína preocupação oferecer a meus pais que se eles quisessem, poderiam ficar com meu irmão e comigo sob tutela deles, quase informalmente adotados, para que a gente não tivesse que largar o paraíso dos Estados Unidos e vir para o Brasil, esse país pobre, terceiro mundista, selvagem. Com genuína preocupação eles perguntaram onde é que o avião ia pousar, se a gente ia ter que desbravar mato para o avião conseguir pousar. E com genuína preocupação eles também perguntaram se eles não ficavam incomodados de saber que os filhos deles, a gente, teriam que fazer as suas necessidades em buracos no chão. Detalhe que a gente estava se mudando para São Paulo. A ignorância deles, a sua ignorância em relação ao mundo que não era deles, era enorme. E a ignorância é a base fundamental do preconceito estrutural na nossa sociedade. Brasileiro, mexicano, chileno, para eles tanto fazia, abaixo dos Estados Unidos era tudo a mesma coisa. E foi assim que eu aprendi que eu sou latino-americano. Quando cheguei no Brasil, no começo da minha adolescência eu não falava português e como era de se esperar fiquei bem perdido, língua nova, gente nova, jeitos novos, mas tinha uma língua que me acompanhava desde sempre, que era música. Desde pequenininho eu sabia tocar algo de piano, na escola tinha participado da banda de marchinha, então sabia tocar caixa, sabia tocar bumbo. E quando eu cheguei no Brasil, as primeiras amizades que eu fiz, as primeiras pessoas que eu conheci queriam montar uma banda, só que ninguém queria ser baterista. E aí eu que estava ávido de fazer amizades novas, de me integrar, de fazer parte de alguma coisa, acabei aceitando e abraçando essa oportunidade. E aprendi assim que mesmo sem saber falar português, o que nos conectava independente da língua, fazia mexer o corpo, mexer a cabeça, nos motivava, era a música. Música é para todo mundo, independente da língua, idade, classe, gênero. A música é uma linguagem universal. E um dia eu descobri que do lado da casa de um dos meus amigos tinha um bar de esquina que tocava música de rock, que soava muito como as músicas que eu baixava na internet de escada daquela época. E com os meus amiguinhos a gente decidiu que seria uma ótima ideia se a gente botasse os instrumentos nas costas, saísse de fininho sem avisar nossos pais de madrugada e perguntasse se a gente poderia tocar. Eu acho que o dono do bar deve ter achado minimamente bizarro ver essa cena, mas o mais bizarro disso tudo é que ele aceitou. E eu nunca vou esquecer que entre as duas bandas que estavam tocando nessa noite, num boteco lotado, cheio de galera tatuada, de moicano, a gente tocou três músicas. Duas covers e uma música autoral. A galera pirou. Foi a primeira vez que eu senti que eu pertenci a algum lugar. E assim desde meus 14 anos de idade comecei a circular escondidamente pelos bares do interior de São Paulo, porque eu descobri que afinal se eu chegasse com os instrumentos nas costas, mesmo sendo menor de idade, naquela época ninguém pedia meu documento. Foram passando os anos e as amizades em torno da música, desse sonho e das loucuras juvenis. E as amizades foram se estreitando, estreitando e eventualmente o guitarrista de uma banda muito parceira de uma cidade aqui do lado de Sorocaba, Andrei, e eu calhamos de dividir a mesma kitnet quando a gente passou na mesma universidade, aqui na Unicamp. Ele estudou música e eu estudei história. E durante toda essa vivência universitária, a gente continuou tocando em bandas com a mesma galera, eu continuei trabalhando no mesmo bar, eu era garçom, catava garrafa, limpava a mesa, eventualmente comecei a organizar os shows da minha banda, da banda dele, da banda de outros amigos, até chegar num ponto onde quase todas as bandas que passavam pelo bairro, o que acabava trabalhando ou fazendo acontecer esse evento. Era tanto amor por essa cena que a gente estava inventando, que a gente, por amor, inventava muitos projetos musicais. A gente tinha entre a gente várias bandas, banda de punk rock, banda de ska, banda de indie experimental, bandas covers, bandas autorais, a gente fazia festa latina. Na virada de 2011 para 2012, eu fiz uma viagem de retorno ao México, depois de muitos anos sem voltar à minha terra natal, onde encontrei com um primo meu, e esse primo distante vivia viajando pelo México com sua banda nomádica, passando o chapéu na praça. era uma banda de gente esquisita, muito divertida, que vivia sem muitas regalias, mas estava o tempo inteiro na estrada, cada dia vivendo uma novidade, felizes. E essa vivência me ligou uma faísca que eu nunca tinha cogitado. Eu boto fé que talvez ele nem saiba, mas meu primo, de forma muito hip, me ensinou que era possível uma outra forma de viver. E então, em 2012, no meu último ano de universidade, eu tinha caído numa profunda e perigosa crise depressiva. Sem motivação alguma com a minha carreira, sem perspectiva de melhora. Eu não conseguia largar a ideia, esse sonho de viver da música, viver uma vida diferente. Estava irreparavelmente contagiado pela vivência com meu primo. E tal como eu, que estava perdido e com desejo de mudança, movimento e música, tinha várias pessoas assim ao meu lado, que se sentiam assim e que queriam mais. E essas pessoas eram meu irmão Mateu, meu colega de quarto Andrei e Ju, que naquele momento era uma menina muito tímida, que estava começando a arriscar cantar em público. Ju, que naquela época namorava Andrei, estava começando a soltar a voz. E era uma coisa fantástica de se ver, porque não tinha quem não ficasse de queixo caído de ouvir a voz dela. Era surreal, parecia que tudo que a gente tinha feito até então era brincadeira. Levava para um outro nível. E juntos a gente inventou um projeto musical com o desejo de explorar, estudar e redescobrir a nossa latino-americanidade, inspirado naqueles aprendizados que tive no México quando, pela primeira vez na minha vida, passei chapéu na praça. Era para ser só mais um projeto paralelo dos tantos projetos paralelos que a gente inventava. E a gente chegou a fazer alguns shows aqui em Campinas em 2013. Poucos shows, mas excelentes shows. Foram tão bons que a gente não conseguiu deixar de sonhar. Imagina se desse certo, imagina se agora que a gente consegue largar tudo e viver na estrada da música. O nome desse projeto já existia entre nós, mas para mim a nossa banda, a Francisco Elombre, nasceu quando de fato dissemos que sim, que largaríamos tudo para viver na estrada. A música não precisava ser nosso refúgio, podia ser nosso mundo todo. A vontade a gente tinha, e a música também, ou pelo menos alguma música a gente tinha. Financeiramente, vou confessar, a gente era um desastre. Mas de nada adianta afundar o barco sem antes sequer ter o barco. Então peguei papel, caneta, caderno e comecei a canetar. Porque, querendo ou não, o sonho é intangível, intocável, mas quando a gente pega o sonho e joga no caderno, canetando o sonho, o sonho vira meta. E traçando os passos até a meta, a meta vira plano. Eu sou muito sonhador, mas eu gosto ou tento ser prático. E não tinha como saber se essa loucura de viver na estrada daria certo sem antes fazer um teste, né? Afinal, para realizar um sonho não basta apenas seguir o coração, tem que usar o cérebro também. Então eu fiz um plano. Vou confessar que era um plano um certo tanto quanto o megalomaníaco. A gente queria ir do oceano Atlântico até o oceano Pacífico de carro. Com música como o nosso combustível. Afinal, era a única moeda de troca que a gente podia oferecer em abundância. E o plano para isso era trabalhar o máximo possível até o final do ano para juntar qualquer tipo de grana. Pedir o carro emprestado para minha mãe, que tinha um porta-malas um pouco maior, e tentar cair na estrada durante um mês, durante as férias de verão da universidade. A gente usou o dinheiro que a gente juntou para gravar nosso primeiro EP. EP é um disco curto, três faixas. No estúdio, na casa de um amigo muito próximo. Uma amiga e eu desenham a capa do EP. Desenhei também camisetas da banda para a gente tentar vender. E o resto do dinheiro que a gente juntou virou gasolina no tanque do carro, pelo menos até chegar na próxima cidade. Não tinha muita margem de erro. O conceito do plano era simples. A gente precisa chegar na próxima cidade, a gente precisa de um lugar para dormir, a gente precisa comer, e a gente precisa tocar. Vender discos, vender camiseta, transformar a nossa música em gasolina, encher o tanque do carro e partir para a próxima cidade. Para começar, a gente tentou entrar em contato com todo tipo de local possível. Bandas, artistas, locais. Tentamos muito e quase nenhum nos respondeu, como vocês podem imaginar. Mas a gente já não podia deixar de tentar, né? E é por isso que a gente teve que aprender a se adaptar para poder tocar no local que sempre estaria de portas abertas para a gente. Que é a rua, a praça, o espaço público. Então, naquele final de 2013, encerramos nossos contratos de aluguéis, largamos o trabalho, trancamos a universidade e colocamos todos os instrumentos e pertences dentro daquele porta-malas. E no primeiro mês de viagem, a gente tocou bem mais shows do que tem quantidade de dias dentro de um mês. Eram dois, três, quatro shows por dia e folga só quando voltasse para casa. E assim a gente conseguiu chegar do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico e de volta. E de volta. E de volta. E nunca mais paramos. E a viagem em teste, que era para durar menos, sei lá, um mês, parte do verão, acabou durando quase dois anos. E a gente conheceu boa parte do Brasil, Uruguai, Argentina, Chile, construindo uma rede de contatos que viraram incríveis amizades e que plantaram as primeiras sementinhas do que hoje é nosso público. Enfim, muitas aventuras aconteceram nesses anos de estrada e eu acho que a gente já pode marcar nosso segundo encontro TED Talks aqui para contar algumas das histórias mais fantásticas, tão fantásticas que chegam a ser difíceis de acreditar. Mas depois desses dois anos rodando, passando o chapéu, a gente conseguiu juntar dinheiro para gravar nosso primeiro disco, o Solta as Bruxas. E foi esse primeiro disco, o Solta as Bruxas, que a gente gravou a nossa maior música até agora, que é Triste Loucoma. Que é uma música que cada dia cresce mais, se transformou num hino de resistência e de empoderamento feminino. A música virou tão grande que foi indicada ao Grammy Latina em 2017, virou tema de novela, toca nas rádios, em filme. Se vocês soubessem que o eu de 2013, eu nunca imaginaria que ia rolar isso. E de lá para cá, passaram quase dez anos. A gente gravou três discos, estamos agora para lançar nosso quarto. Dezenas de videoclipes rodamos por lugares que a gente nem imaginava que a gente ia conhecer. de Cuba, Inglaterra, do norte do México, até as Ilhas Canárias. E nada aconteceu do nada, mas muito aconteceu inesperadamente. Afinal, um dos principais aprendizados que eu carrego é que movimento gera movimento sempre. Por isso, quando me perguntam de onde sou e o que eu faço da vida, eu sempre tenho muita dificuldade em resumir. Porque eu sou mexicano, sou chileno, sou brasileiro, sou latino-americano, e aprendi desde cedo a defender as minhas raízes. Sou artista independente e, portanto, tenho que ser cantor, compositor, multi-instrumentista, produtor musical, diretor de arte, especialista em gerenciamento de redes, influencer, escritor, fotógrafo, faço camiseta, capa de disco, adesivo. Até ser empresário e vendedor tenho que ser. Afinal, sou tudo o que tem que ser feito para fazer desse sonho uma realidade e viver a felicidade nesse mundo tão adoecido. E como disse a mãe do amigo que gravou nosso primeiro EP lá em 2013, logo antes da gente cometer essa loucura de cair na estrada pela primeira vez. A melhor cura é uma boa loucura. E a gente, tal qual passarinhos no ninho, só se jogando para aprender a abrir as asas e ver onde a vida vai nos levar. E é por isso que a gente canta. Então vai, que hora é de voar e é só no ar que as asas abrem. Só quando tu saltar vai ver se as penas são de verdade. Da queda livre vem a liberdade Da queda livre vem a liberdade Da queda livre vem a liberdade Da queda livre Da queda livre Da queda livre E aí